Bom pessoal do blog, eu vou aproveitar aqui, eu tive que fazer um trabalho sobre a instalação do Ubuntu no VMware e o Camtasia soltou um arquivo aqui na minha web de 256 MB e 23 minutos de duração eu vou apresentar para vocês um bom codificador de vídeo e áudio, inclusive fotos, que eu gosto de usar eu vou apresentar para vocês, ok? chama Format Factory, esse aplicativo aqui, ele é gratuito, tá? não precisa craquear não por exemplo, vou ensinar a codificação de um vídeo todos para MP4, clicando no botãozinho aqui a gente tem pré-definição de qualidade, tamanho, codec eu vou colocar alta qualidade e tamanho só para vocês terem uma ideia da compactação que esse programa consegue ele tem bastante opção, só padrão já é legal eu prefiro o codificador H264, que é mais poderoso vou reduzir o canal de áudio para 1, economizar espaço também, de 2 a 3 MB, mas é legal já fiz minhas modificações no padrão, dou ok adiciono o arquivo que eu quero converter, no caso Ubuntu VMware, vou dar ok e clicar no botão iniciar em pouco tempo, ele vai me soltar o arquivo já codificado e bem menor na pasta de destino que tem o atalho logo aqui, ok? já tem alguns arquivos codificados aqui toda vez que ele converte, ele joga nessa pasta simplifica muito o uso desse programa espero que vocês usem de hoje em diante, que é um programa muito bom bom, como eu disse, ele também converte áudio para diversos formatos também converte foto também converte DVD em ISO e de grava de ISO para outros tipos é um programa bem versátil e simples, faz a fusão de vídeo e tudo mais usem que vocês vão gostar ok? até a próxima